Lara não conseguiu o perdão de Mateus. Para de vir atrás de mim e assume que foi você quem destruiu nossa história. E Ivanoca tenta criar coragem para encarar uma difícil história do passado. Eu disse que eu tinha perdido um filho e foi isso que aconteceu, né? Pois é, naquela altura foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas, Noca, agora a história é diferente. Hoje, Um Lugar ao Sol.